Música Quem vem pela primeira vez com uma turista carioca carrega na bagagem a ansiedade. Pelo que eu estou vendo o programa está muito bonito, está muito completo. Vamos ver. Lá dentro o apagar das luzes anuncia o início do espetáculo. Música Sobre a regência do maestro Marcelo de Jesus, o som erudito toma conta do teatro. Música E quando as cortinas se abrem, é italiano, norma. O drama é interpretado por uma voz feminina potente, que ecoa e lembra os primórdios do romantismo. Tem que ser mais expandido e na minha opinião foi demais. Gostei. Valeu a pena. Valeu, muito a pena. São contos líricos de grandes obras, escolhidos propositalmente para atrair o público já no primeiro dia do Festival Amazonas de Ópera, que também trouxe ao palco o espetáculo para o público infantil, a raposinha esperta. Música E até a cultura regional. Música Com 700 pessoas na plateia, Teatro Amazonas lotado, é possível perceber que o Festival de Ópera se tornou ao longo dos seus 19 anos uma tradição entre os amazonenses, que vão tomando gosto pelo conteúdo erudito. Essa questão cultural é muito importante para todos nós, porque como eu estava falando, hoje em dia nós temos, qualquer pessoa pode ter acesso ao Teatro Amazonas, né? Que a pessoa pode adentrar aqui e assistir um belo espetáculo desse que nós acabamos de assistir, né? Ou seja, isso vai agregar valor à cultura das pessoas que vêm aqui. No ano passado, a Secretaria de Cultura do Amazonas não conseguiu realizar o festival, que envolve em média 400 profissionais. Faltava recurso na época para transformar Manaus, durante três meses, na capital da ópera. Afinal, o festival era orçado em 6 milhões de reais. Este ano, pegando carona na comemoração dos 120 anos do Teatro Amazonas, o governo do estado colocou de volta na agenda cultural um festival mais barato, 2 milhões de reais, e com apenas um mês de duração. Uma parceria entre o governo e a iniciativa privada, que traz ao público a magia e o triunfo de um festival, que encanta pela tradição. Aqui não está a elite econômica, aqui estão as pessoas interessadas em arte, de todas as idades, de todas as faixas econômicas e sociais. Uma ópera é algo fantástico. É bonito, é emocionante, né? Na verdade. Sim, a gente admira, mas não entendemos muito a respeito, né? Mas temos muita ansiedade para conhecer. O público ainda tenta se familiarizar com o conteúdo erudito apresentado durante o festival. Uma próxima apresentação, entre as 20, considerada a mais especial é Medéia, de Luí de Querubim, que deve acontecer já na próxima quarta-feira, dia 4. Nunca foi feita no Brasil a ópera Medéia em francês, a versão, a gente fala, a versão estendida do diretor, né? Do compositor. Ou seja, isso mostra que o festival continua sendo avant-garde, continua sendo pioneiro na escolha de títulos. E no próximo dia 8, a ópera Bem Temperada, uma homenagem às mães. O Dia das Mães é muito especial, né? O Dia das Mães a gente conta com a orquestra de violões, o Madrigal da Casa de Música Ivete Bia Pina. E eles prepararam um repertório só com canções falando sobre as mães. É a arte que estará em cena até o dia 31 de maio, transformando Manaus, durante um mês, na capital da ópera. E a arte que estará em cena até o dia 31 de maio, transformando Manaus, durante um mês, na capital da ópera.